Férias! Férias! Meu primeiro dia de férias! Uhul! O que eu vou fazer? Já sei! Computador! Primeiro dia de férias! Primeiro dia de férias! Ei! Primeiro dia de férias! Uhul! Eu vou jogar bastante! Maria Clara! Sim, mamãe! Maria Clara, por acaso, você escovou os dentes e tomou café da manhã, minha filha? Não, mamãe! Eu estou de férias! Maria Clara, mesmo quando está de férias, minha filha, é preciso escovar os dentes e tomar café da manhã! O café da manhã é a principal refeição! Vamos lá, Maria Clara! Tá bom, mamãe! Você tem razão! Já estou indo! Vai ficar bem bonitinho os dentinhos! Maria Clara, prontinho, filha! Maria Clara, prontinho, filha! Adoro o queijinho! Eu estou com mais fome! Comi tudinho! Agora sim, eu fiz tudo certinho! Agora sim, eu fiz tudo certinho! Vai ficar bem bonitinho! Eu estou com mais fome! Aqui... O queijo? É como se um é干erto! No Instagram, ela tá com mais fome! Meu Deus, filha, que barulheira é essa? Assim você incomoda os vizinhos Mãe, não sou eu que incomodo os vizinhos É os vizinhos que me incomodam Todo dia, todo santo dia Eles com arrastando o móvel Dormir a noite à escola, arrastando o móvel, limpando o gás Isso atrapalha muito Hoje eu quase nem dormi direito Minha filha, não importa se eles incomodam O que a gente não quer que faça com a gente A gente não faz com os outros, filha Então você não deve fazer barulho pra incomodar também Tá bom, mamãe, você tem razão Então eu vou assistir baixinho Muito bem, garotinho Agora sim você pode assistir Cafézinho Mamãe, mamãe, mamãe Eu posso dar sessão de brinquedos? Mamãe Mamãe, mamãe Espera, Maria Clara, espera Mas, mãe Tá, Routinho Será que eu levo esse ou esse? Mãe, deixa eu ir Mãe, vamos nas duas Mãe, vamos Ah, quer caber? Eu vim sozinha Não me escuta? Vou levar esse Ai De morango Maria Clara, você prefere de morango ou framboesa? Cadê a Maria Clara? Meu Deus Meu Deus Amo esse Você é tão fofinho Ai, meu Deus Onde que essa menina se meteu? Maria Clara Olha, mamãe Que bonitinho Essa aqui vem até da sacolinha Maria Clara Olha pra mamãe Minha filha não pode sair de perto da mamãe Escondido Olha, a gente tá no supermercado É perigoso a criança ficar sozinha Não sabia? Mamãe, me desculpa Você tem razão Mas você pode levar esse dedo pra mim Por favor Eu sou tão fofinho Olha, olha Não, senhora Porque você fez desobediência hoje Criança não pode ficar sozinha no mercado Agora, ó Você vai ficar dentro do carrinho, garotinha Mamãe, eu não quero cachorrinho Vai ficar aqui agora E vamos continuar nossas compras Hummm Panetones Esse? Vamos comprar biscoito Doce de leite Chocolate E morango Hummm Acho que agora só falta o açúcar Vamos Achamos O bom das férias é porque eu consumia até no mercado Adoro esse biscoito Hummm Maria Clara Maria Clara Não pode abrir antes de pagar, Maria Clara Não pode comer o biscoito aqui dentro, filha Ah, mãe, é só um Não tem problema Nananina não, mocinha Primeiro a gente paga Depois a gente come Tá bom, mamãe Mais uma vez eu vou tentar certa Então me devolve o biscoito que eu tava comendo Porque já abriu E vamos apagar Vamos apagar Mas, ó Não faça mais isso, viu, mocinha? Toca aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá